Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal! Boa tarde a todos! Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Olha só, todo vídeo que eu venho fazer, ele sempre está aqui para participar, né? O Juninho. Então, isso daí pode ser um sinal, até porque o mascote do Botafogo é um cachorro, é o Bira e o Biriba. Então, ele sempre está aqui participando, né? O Juninho. Então, você que gosta do canal, se inscreva. Por quê? Você se inscrevendo, a gente tem mais voz. A gente vai fazer uma super cobertura de Botafogo e Criciúma. A gente vai fazer uma super cobertura de Botafogo e Penharol. A gente vai fazer uma super cobertura de todos os jogos do Botafogo. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal. Ontem, teve um resultado excelente para o Botafogo, que foi um empate entre Fortaleza e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro jogando com o time reserva. Poderia até ter vencido, né? Porque teve dois jogadores expulsos. E aí, eu vou lembrar a fala do nosso querido Voivoda, né? Que teve um jogo adiado entre Botafogo e Fortaleza no turno, né? Depois do apagão. E aí, ele usou o termo, ah, o Botafogo está com medo de enfrentar o Fortaleza titular. Porque eles teriam uma viagem da final sul-americana. E depois dali, o torcedor do Botafogo ficou com ranço do Fortaleza, né? Não gostou dessa atitude do Voivoda. E a mídia quer usar o Fortaleza para falar assim, olha só a gestão do Fortaleza. Como é boa sem terçar. Então, o Fortaleza tropeça. Fortaleza fica quatro pontos no Botafogo. Botafogo podendo jogar sete pontos de diferença nessa fase final de campeonato brasileiro. É a hora do Botafogo dar o gás nas competições. É claro que se você pensar para os jogadores que jogaram. O Igor Jesus foi titular na maioria dos jogos da seleção brasileira. O Luiz Henrique pode ser titular porque ele não foi muito utilizado. Mas você tem o Almada, que jogou um tempo lá contra a Bolívia. Depois jogou um tempo também no jogo contra a Venezuela. Então, tem vários. O Basto, né? Que foi jogou os 90 minutos. E é uma viagem longa para a África. O Savarino também foi titular. Então, mais com tudo isso, tem o Botafogo forte. Tem o Júlio Santos, tem o Matheus Matins. Será que é a hora do Tiquinho Soares desencantar para esse jogo do Triciúma? Porque o jogo do Penharol é todo mundo em cima. Então, o Botafogo está bem. Mesmo que os times que estão atrás falem mal, o Botafogo tem um propósito muito interessante. E você vai acompanhar tudo aqui no Canal de Fogo. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!